Poeta Poeta Por essas linhas Minha deusa te revela A esperança é te encontrar Nessa aquarela Numa poteose De ilusão Onde a carne ocultana Se faz sombra História de amor e revolução A Tinilopolis é assim Com a força e com a garra da comunidade Essa paixão Deja-flor Deja-flor Tante do Deja-flor A inspiração dos seus versos São braços de anjos Mensagens de amor Seu amo vestido por seus ideais Caminhos dourados nas linhas gerais Cruzou o mar Conhecimento A lei maior Confeita a saudade Filme do mar Pra de liberdade Iluminado Se ele for Conselheiro Mestre do Imperador A justiça Segue os filhos da nobreza Esporte Reconhecido pela realeza Iluminado Se ele for Conselheiro Mestre do Imperador A justiça Segue os filhos da nobreza Esporte Reconhecido pela realeza O palco já foi Bom Jardim Da cidade mais terra No plano maior Roma fez Faça a passarela No céu de estrelas De tudo mudar O pente dos grilhões Se o sol da vitória brilhar O ecular das melodias As madrugadas As madrugadas As cantorias A arte do estreito da vila Usando ensinar Coerda Por essas minhas Minha deusa Te revela A esperança É te encontrar Nessa aquarela Uma poderosa Uma poderosa Estrada Se faz soberana História de amor E emoção E emoção E emoção E emoção Te consagrou Te consagrou Vem marquês Com a beija-flor 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 Bandeando beija-flor A inspiração dos seus versos São traços de anjos Mensagens de amor Selando o destino Por seus ideais Caminos dourados A vida é grande Com a beija-flor A lei maior A lei maior E vida é saudade E o edulado Pra de liberdade Iluminado Se ele for Concebendo Mestre do imperador A justiça Segue os filhos da nobreza Escorde Reconhecido Que pareça Iluminado Se ele for Se ele for Mestre do imperador A justiça Segue os filhos da nobreza Escorde Reconhecido Que pareça O palco O palco O palco já foi Com o jardim Na cidade Com a estrela No quadro maior Com a beija-flor 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 E o sol da vitória brinda Com a beija-flor Com a beija-flor Com a beija-flor Com a beija-flor E o clamor O palco já 43 Eu cov Buckle Com a beija-flor Com a beija-flor é a 60 Vanilla Com a beija-flor Com a beija-flor Com a beija-flor Poeta, por essas linhas, minha deusa te revela A esperança é te encontrar nessa aquarela Numa poteose de ilusão Onde a carne orturitana, se faz soberana História de amor e revolucionário Aqui em Milópolis é assim Com a força e com a garra da comunidade Essa marcha o beija-flor O beija-flor, o cante do beija-flor A inspiração dos seus versos São braços de anjos, mensagens de amor Relando o destino por seus ideais Caminhos dourados nas linhas gerais Cruzou o mar, conhecimento, além da pior O peito a saudade, viu o etubá Pra de liberdade Iluminar, se ele for Conselheiro, mestre do imperador A justiça segue os filhos da nobreza Biscote, reconhecido pela realeza Iluminar, se ele for Conselheiro, mestre do imperador A justiça segue os filhos da nobreza Biscote, reconhecido pela realeza O palco já foi bom, já tinha a cidade mais terra No plano maior, nova vez Passa a passarela No céu de estrelas de tudo mudar O orteiro, os grilhões e o sol da vitória brilha O etubá das melodias As madrugadas, cantorias A arte do estrelho da vila Usando ensinar Coerda, por essas linhas Minha deuda te revela A esperança é te encontrar em Sapaela Uma poderosa ilusão Onde a guerra de Loportana Se faz soberana História de amor e emoção Vem Marquês, vem de Sábará Lá de Nova Lima, vem cantar Vem Marquês, faz um barriludinho Gente mineirinho, que te consagrou Vem Marquês, com a beija flor Vem Marquês, vem de Sábará Lá de Nova Lima, vem cantar Vem Marquês, faz um barriludinho Gente mineirinho, que te consagrou Vem Marquês, com a beija flor Beija flor Beija flor Bande um beija flor A inspiração dos seus versos São traços de anjos, mensagens de amor Selando o destino por seus ideais Caminos dourados A fila da paz Com a arte Foi esse o meu A vez maior O tempo é saudade Viu Eduvado Viu Eduvado Pra de liberdade Que iluminado Se ele for Conselheiro, mestre do imperador A justiça segue os filhos da nobreza Que esporte Reconhecido pela realeza Iluminado Se ele for Conselheiro, mestre do imperador A justiça segue os filhos da nobreza Que esporte Reconhecido pela realeza O palco O palco já foi Com o jardim da cidade Mais bela No quadro maior Vem Marquês Nossa passarela Do céu A comunidade E o sol da vitória Briga Do Eduar Nas melodias As batucadas As cantorias A arte O espelho da vida O sol de cidade Agora Orelha Por essa gente Minha deus A esperança De encontrar Nessa aquarela Rola Boteose Rola Boteose Rola Boteose Rola Boteose Rola Boteana Se faz soberana História de amor E emoção Vem Marquês Vem Marquês De Sabará Lá de Nova Lima Vem cantar Vem Marquês Vem Marquês Pra zambar de undinho Gente mineirinho Que te consagrou Vem Marquês Vem Marquês Vem Marquês Vem Marquês Vem Marquês Vem Marquês De Sabará Lá de Nova Lima Vem cantar Vem Marquês Gente mineirinho Gente mineirinho Que te consagrou Vem Marquês Vem Marquês Minha comunidade É Santa Show Beija-Flor